Os debates do congresso vão ser bem quentes, vai ser um debate muito amplo da questão do docente de saúde e esperamos contar com todos vocês, delegado. Venha para o congresso, você que foi eleito delegado, participar desse congresso e aquele que não puder vir, acompanha pela internet aí no seu local.